Moça, você me pergunta, não sei responder Por isso eu fico aqui parado, sem saber porquê Eu que sempre fui valente, forte, sangue quente, não sentia dor Moça, eu tô sofrendo, tô aqui morrendo, por um grande amor Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça me perdoe, mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Asas livres Voando até o seu coração Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça me perdoe, mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Tá no ar, tá no ar, tá no ar Música Abriu minha visão no jeito que amou Tentando pelo chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Arrocha Chamou minha atenção a força do amor Música Que é livre pra voar, durar para sempre Música Quer voar, navegar outros mares Música Dar um tempo sem se ver, mas não se separa Música A saudade vem, quando vê não tem volta Música Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Música Sei Não é questão de aceitar Música Se Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Música Pachoeira da Seressa Vol. 1 e 2 Ao vivo MB Produções Aquele abraço Pachoeira Valeu Sei Não é questão de aceitar Música Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa A rocha Aô, madrugada Um abraço pra galera da Paraíba Sim, é Carlinhos Moura Ao vivo, vamos curtir É nesse sonho Que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Carlinhos Moura Ao vivo Gravando diretamente do estúdio CD som Vamos dançar Você é o meu anzol Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Você só me transforma em uma raiz E essa cruz comendo de água Em todo o meu Brasil, hein Sucesso com Matheus Maia Bergei Luiz Costa Sentado na mesa de um bar Sem ninguém pra conversar Fiquei pensando em nós Com sou suave da sua voz Dizendo que me amava Palavras de amor Palavras de amor me falava Eu muito pouco acreditava Você provou não ter sentimentos Eu não via o mal que existia Dentro da mulher que eu amava O bar é o melhor lugar Pra fogar na paixão Bebendo eu me afasto Dessa solidão Que tá me levando À beira do abismo Da som Eu vou beber Até cague no chão Quem sabe eu aprenda Mais dessa lição Quem vê cara Não vê coração Sentado na mesa de um bar Sem ninguém pra conversar Fiquei pensando em nós Com sou suave da sua voz Dizendo que me amava Palavras de amor me falava Eu muito pouco acreditava Você provou não ter sentimentos Eu não via o mal que existia Dentro da mulher que eu amava O bar é o melhor lugar Pra fogar na paixão Bebendo eu me afasto Dessa solidão Que tá me levando À beira do abismo Da som Eu vou beber Até cague no chão Quem sabe eu aprenda Mais dessa lição Quem vê cara Não vê coração O bar é o melhor lugar Pra fogar na paixão Bebendo eu me afasto Bebendo eu me afasto Dessa solidão Que tá me levando À beira do abismo Na som Eu vou beber Até cague no chão Quem sabe eu aprenda Mais dessa lição Quem vê cara Não vê coração Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos E tanto chorar E tanto chorar Choro por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Tô sofrendo Tô sofrendo por ela Só ela foi embora Na saudade Tô sofrendo por ela E tanto chorar Choro por alguém Choro, 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 choro E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Bebendo e chorando Sofrendo por ela Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela Choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Na saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei Se o dia vem Se o dia vem Choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo Na saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei Se o dia vem Choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade de mim Asas Livres É massa É dez Cada sorriso Cada sorriso Uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras Eu digo as palavras Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delegar Do meu coração Cada sorriso Uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Parei o meu carro de pressa No farol fechado No farol fechado Uma morena do carro Vermelho Parou do meu lado Me olhou com aquele olhar Que machuca a gente Naquela hora Fiquei tão contente Eu confesso Que me apaixonei Na minha frente Na minha frente Um carro velho Quebrou bem na hora O sinal abriu E ela foi embora Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho Aí pela cidade Com uma morena Linda de verdade Por caridade Venha me dizer Na minha frente Um carro velho Quebrou bem na hora Um sinal abriu E ela foi embora Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho Aí pela cidade Como uma morena Linda de verdade Por caridade Venha me dizer É isso aí Eu quero que o Betama Dá um forte abraço Meu grande amigo Ciri da Bacaria Do atacadão da areia Obrigado Ciri Pelo apoio meu querido Grande patrocinador De ser mais novo CD de massa José Valeu E mais Gil de Itabuna Grande empresário Obrigado parceiro Luiz Costa Parei o meu carro De pressa No farol fechado Uma morena O carro vermelho Parou do meu lado Me olhou com aquele olhar Que machuca a gente Naquela hora Fiquei tão contente Eu confesso que me apaixonei Na minha frente Um carro velho Quebrou bem na hora Um sinal abriu E ela foi embora Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho Aí pela cidade Como uma morena Linda de verdade Por caridade Venha me dizer Na minha frente Um carro velho Quebrou bem na hora O sinal abriu E ela foi embora Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho Aí pela cidade Como uma morena Linda de verdade Por caridade Venha me dizer E também Velcã de parceiro Aí em Vila Joerana Casa de material Mais só Nosso amigo O Hélido Obrigado meu amigo Pelo apoio Alô galera Da Estrela da Terra Essa música Especialmente A todos vocês Tava tanto estone Quando ela apareceu Os olhos que passiam Logo estremeceu Meus amigos falam Que eu sou demais Você só colheu O que você plantou Por isso é que nos falam Que eu sou sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Está nos manos E se sou Cabra da Peste Apesar de você Apesar de colher As batatas É amor É amor Ai, 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 ai É amor É amor Apesar de você Apesar de você Quando ela apareceu Quando ela apareceu Quando ela apareceu Os olhos que passiam Logo estremeceu Meus amigos falam Meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso é que nos falam Que eu sou sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Sabes não existe Sou cabra da Peste Apesar de colher As batatas Da terra Com essa mulher E vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 amor É paixão demais Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nesse como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida É aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu praguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a minha vida É aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar um César aqui bem antigo Mas bem apaixonado Cachoeira da Seresta Ao vivo MB Produções Abraço Cachoeira O bem meu amor Voltou Trouxe a voz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e a dor Que me morreu Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito só Sem um Eu andava Eu procurava Todos perguntavam Onde ando Meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito só Sem um Eu andava Eu procurava Todos perguntavam Onde anda Meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Voltou Ou 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 Meu amor Voltou Voltou Meu amor Voltou Ricardo Rocha Saudade dói, chega e corrói o meu peito Causa aflição e o meu coração dá defeito Tem noites que passo gritando seu nome ao vento Para aliviar essa dor, esse meu sofrimento Tem noites que passo implorando você do meu lado E essa saudade não deixa eu fugir do passado Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim É pente pra morrer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor, essa maldita dor Quem estar é você Tem noites que passo gritando seu nome ao vento Para aliviar essa dor, esse meu sofrimento Tem noites que passo implorando você do meu lado E essa saudade não deixa eu fugir do passado Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim É pente pra morrer Tem que ter um fim Tem que ter um fim Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor, essa maldita dor Quem estar é você Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim É pente pra morrer Tem que ter um fim Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor, essa maldita dor Quem estar é você Não quero esse amor, essa maldita dor Quem estar é você E essa é pra galera que curte o Marquinhos Maia O nosso novo sucesso Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder É você Você é a pedra preciosa do meu viver É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida sem você Essa vida sem você É como o céu sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais ficar Nem mais um minuto Nem mais um minuto sem o teu olhar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você Que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ame, que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É como o céu sem as estrelas Eu não posso mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto